De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Quando nós escutamos este Evangelho de hoje, ele parece duro demais aos nossos ouvidos. Quando Jesus diz que é melhor nós arrancarmos o nosso olho do que ter dois olhos e ir para o inferno com esses dois olhos. É melhor arrancar a tua mão do que ter duas mãos e ser todo para o inferno. Não é o Evangelho da mutilação, não. Pelo contrário, é o Evangelho da santificação do corpo, da alma, do espírito. É mais do que tudo uma motivação para que os nossos membros sejam santificados, para que todo o nosso corpo esteja a serviço de Deus. Porque nós muitas vezes podemos ter um coração bom, um coração reto, um coração puro, mas o nosso corpo, com tudo aquilo que são os nossos sentidos, muitas vezes não estão voltados para o Senhor, nosso Deus. O Evangelho começa justamente dizendo sobre isto. Alguém diz assim, olha, eu nunca cometi adutério de forma nenhuma, mas nós deixamos o nosso olhar solto, nós deixamos o nosso olhar cobiçando. Não, para que todo o corpo, para que todo o nosso ser não caia nesse ou naquele pecado, é preferível cortar o mal pela raiz. É preferível reconhecer aonde que entra a impureza em nós, a sujeira em nós, os maus desejos em nós. O adutério, ninguém comete adutério da noite para o dia. Ele é alimentado, ele vai crescendo em nós. Quando deixamos o nosso olhar solto, quando deixamos os nossos pensamentos seguirem para onde o pensamento quer ir, e aí não. É preciso cortar aquele pensamento que está desordenado. É preciso dizer aos olhos que eles precisam olhar reto, com retidão, desejando o que é puro, o que é santo, o que é correto. É preciso olhar nossas mãos, para que as nossas mãos nos obedeçam e cumpram a vontade de Deus. Eu diria das pernas, eu diria da nossa língua, porque ela é uma só, mas ela suja o corpo inteiro. Se nós não ficarmos atentos, todo o nosso corpo se declina para o mal. E o que é que o Senhor deseja? É que nós sejamos inteiros, santificados. Que os nossos membros aqui é lugar da morada de Deus, eu sou templo vivo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, não posso desprezar parte nenhuma do meu corpo, não posso, nem preciso me mutilar em nada, mas eu posso me vigiar. Eu posso ter controle sobre os meus membros, porque cabe a mim ter controle sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu faço, sobre os gestos que eu tenho, sobre o meu olhar e assim por diante. Eu não posso ter uma cabeça que não coordene aquilo que eu sou. Por isso, a começar da nossa cabeça, todo o nosso corpo seja santificado, para que Deus more no meu olhar, para que Deus esteja presente naquilo que eu sinto, que eu faço, que eu realizo, que seja tudo para a maior glória do Senhor. Deus abençoe você.